It looks like you lost another one Aura do shadow Olha o canal do Benfica Apanhei muito dessa vida Agora eu só não apanho mais Não sou mais um puto de dose Que não sabe o que faz Vou atrás do meu cedinho E a tarde um baixo de trás Todo o fruto que eu colhi Pra partilhar com os meus rapazes Eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta Todos os dias eu tô na luta, eu tô na luta A fazer mais me iludir Eu tô na luta, eu tô na luta Atrás do ponto e cada dia eu tô na luta Eu tô na luta, eu tô na luta Todos os dias eu tô na luta Tô na luta todos os dias com meus bons Às vezes parece que tô perto mas tô longe Vamos nessa não vacila sendo boy Mas não sou da liga dos campeões Dos mata-faca que eu tenho pulmões Tô a mostrar como o sucesso se constrói Apostamos em sacrifícios e milhões Eles vão dizer que não mais somos estamos viões Não acompanhem muito dessa vida Agora eu já não acompanho mais Não sou mais um puto de dose Quem não sabe o que faz Vou atrás do meu cedinho E a tarde um baixo de trás Todo o fruto que eu colhi Pra partilhar com os meus rapazes Eu tô na luta, eu tô na luta, eu tô na luta A fazer umas melodias Tô na luta, eu tô na luta Atrás do pão de cada dia Eu tô na luta, eu tô na luta Todos os dias eu tô na luta Ao fazer sempre o que me honra Sofrimento não é de agora Mas um dia eu mando pra fora Tire a luz de dentro pra fora Vamos gato, eu mando pra fora Todos os dias eu tô na dispor Ao fazer sempre o que me honra Até um dia chega minha hora Aguentei até agora sem o pai Sou pra minha mãe Aguentei até agora Então eu não desisto mais Vezes um gajo cai Me levanto quando eu caio Cai muito nessa vida Agora um gajo já não cai Apanhei muito dessa vida Agora eu já não acompanho mais Não sou mais um puto de dose Quem não sabe o que faz Vou atrás do meu cedinho E a tarde um gajo atrás Todo o fruto que eu comi Pra partilhar com os meus rapazes Hora dos shadows O melhor canal do Benfica 040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040 Está ligado que a gente é forte Deus sabe disso, né? Eles nunca vão acreditar de quantas lágrimas a gente já Já, já deitou no travesseiro Sempre que a gente poisou a cabeça, né? Eles nunca viveram o sacrifício É fácil falar do sacrifício quando tu não passas, né? Eles vão dizer que um gajo sempre teve fine Mas é bem sabido que eu nunca tive money Sacrifício fez de mim forte e mais homem Que se tu não comes, mano, a vida é que te come Tu não fores forte, mano, essa vida te foda A gente nunca brinca, mano, a gente sempre pode Mas ontem não era assim, essa vida estava pode Rua sabem qual é o meu nome Eu verdei droga o pideu para o meu homem Graças ao senhor, mas teve a fome Se quem me dá caixa é ligar pro fone Só quero ir pro show e pegar o meu money Minha fé, minha liberdade Essas ruas sabem que um gajo sempre foi bad Quem me protegeu para chegar até essa idade Então não vou brincar tipo que essa porra é vaidade Temos que explorar a nossa criatividade Não sou de mentira, mano, eu sou de verdade Temos que ser a luz que falta na comunidade Dia e noite, então não é foto da nossa cidade Essas ruas sabem qual é o meu nome Eu verdei droga o pideu para o meu homem Graças ao meu Deus, mas teve a fome Quis me dá caixa é ligar pro fone Quero ir pro show pegar o meu money Hora do gelo Só quero ir pro show pegar o meu money Ta guess you one, my nigga Antes da vitória, man Antes da vitória, man Antes da vitória, passas pelo sacrifício, man Deus não gosta burro, man Então tens que ficar de pé Então tens que ficar de pé Então tens que ficar de pé Pra depois não te arrepender Antes da vitória, man Tem gente que acredita na tua fé Então acredita na fé Então acredita na fé Porquê Deus não gosta burro, men, porquê Deus não gosta burro, men, e Deus não gosta burro, men Deus não gosta Vai na luta Mano, luta Fratero que é teu Fratero que é teu Fratero que é teu Por direito humano Por direito humano Por direito humano Hora do gelo O melhor canal do Benfica Tu não me ouviste Tu só julgaste Só me apontaste O teu dedo contra Contra mim, irmão Mas te esqueceste Apontados contra O melhor canal do Benfica Eu poderia ter caído menos Eu poderia ter chorado menos Eu poderia ter me magoado menos Eu poderia ter chorado menos E a vida dá volta Depois vem a revolta Depois vem a revolta e a revir e volta E a revir e volta Então o quê Então o que é que tu queres que eu diga? Que tu estás perdoado O meu sonho O meu sonho já não é um Porsche Não troco meu pipo pelo Porsche Tu não entendes o que eu faço Eu sou uma negra Deixe-me um gajo Te amar mais um coche Meu pôr do gelo Eu sou sendo coche Vida é só uma sendo coche Quando a vida dá volta Depois vem a revolta e a revir e volta Foi ruim tudo o que eu passei Toda merda que eu carreguei Aqui ninguém pode jogar alguém Nem todo mundo quero nos ver bem mano Nem todo mundo quero te ver bem mano Então te peço se cuidas ou bem mano Nem todo mundo quero nos ver bem mano Recuperei as minhas forças e segui em frente Damos que claro que eu já não sou o mesmo diamante Me rapidei por brilho em mim como um diamante Me rapidei por brilho em mim como um diamante Nem todo mundo quero nos ver bem mano Nem todo mundo quero te ver bem mano Então te peço se cuidas ou bem mano Nem todo mundo quero nos ver bem mano As voas sabem que eu sou nota dente Agora eu tenho mais nota que sim Antes diziam que eu não bato bem Minha gata sabe que eu quero bem O beat sabe que eu não brinco bem Agora eu sustento a minha fé Mano te juro eu sou um homem de fé Ando sem sono sem tomar café Ninguém me para do invés já para Pois me separa que vou ser banda Tu na minha banda Tu na tua banda Sou de Luanda Tava na merda Cai na estrada Pra fazer grana Pra ajudar a mama e a cabana Não me dispara Um gajo dispara Pra quem dispara Pois me separa Recuperei as minhas forças e segui em frente Damos que claro que eu já não sou o mesmo diamante A memoria Me lapidei Por brilho em mi como um diamante Me lapidei Por brilho em mi como um diamante Nem todo mundo quero nos ver bem mano Nem todo mundo quero te ver bem mano Então te peço se cuida só bem mano Nem todo mundo quero nos ver bem mano Hora do gelo O melhor canal do Benfica Hora do gelo We are niggas? Fala pra eles que eu não mudei Sou-me perdido e depois me encontrei Não vai saber o que eu falei Fazer que te avance parece bíblico Ei, 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 ei Fala pra eles que eu não mudei Sou-me perdido e depois me encontrei Sei, sei, mano, eu sei Tinha um vazio mas completei As duas sabem o que eu falei Fazer guitar faz parte do game Transformações faz parte do game Evolução faz parte do game Mudar de vida faz parte do game Comprar um bivou faz parte do game Cuidar da family faz parte do game Cuidar da gente faz parte do game Desafios faz parte do game Lutar pra gente faz parte do game Faz parte do game Faz parte do game e cuidar da minha velha Até porque ela é sempre quem me aconselha Ela sempre foi pai Ela sempre foi mãe Ela sempre me deu A bênção dela A gente já fez o boi de picos Agora a gente só quero ser o Wii Agora se eu trago o pito eu nunca o bico A obstáculo que está no caminho é o bico Foi parte do game e faz a velha rir Foi parte do game e faz a vaca rir Foi parte do game e apoiar o meu Wii Foi parte do game e recebei todas as bênçãos Que Deus tem nos dado pra gente fluir Foi parte do game e quando eu caí Mas sou resiliente e nunca desisti Porque a sina nunca fui parar de bolir Nunca bolei mano Eu estudei o game Mano faz parte do game Mano e vai parte do game Semear e colher Mano faz parte do game Cuida de que a gente ama Mano faz parte do game Yeah 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 Fala pra eles que eu não mudei Só me perdi depois me encontrei Sei sei mano eu sei Tinha um vazio mas completei As ruas sabem o que eu falei Fazer guita faz parte do game Informações faz parte do game Evolução faz parte do game Mudar de vida faz parte do game Comprar um vivo faz parte do game Cuidar da family faz parte do game Cuidar da gente faz parte do game Desafios faz parte do game Faz parte do game Sempre estive aqui tu sabes Me desafio sempre tu sabes Sou uma estrela mano tu sabes Da minha vida tu não sabes Eu sou bicho nisso tu sabes Eu não brinco nisso tu sabes É na escalma tu sabes Sempre bully tu sabes Que eu sou mal nisso tu sabes Mesmo sabendo o que eu faço aqui Ainda torces por um gajo cair Mesmo sabendo com quem não tá a competir Eu não entendo o que tu queres aqui Niga eu só tô a bolha pra fluir Mas tu não entendes o que eu faço aqui Eu acho que tu nunca vais entender Letras que vocês atiram na minha árvore Faz parte mano a tua inveja Faz parte mano o vosso ódio Faz parte mano a vossa raiva Faz parte mano o vosso dedo Faz parte mano isso tudo Faz parte mano essa merda Faz parte Yeah 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 Fala pra eles que eu não mudei Sumi perdido e depois me encontrei Sei sei mano eu sei Tinha um vazio mas completei Os voais sabem o que eu falei Fazer guita faz parte o game Transformações faz parte o game Evolução faz parte o game Mudar de vida faz parte o game Comprar um vivo faz parte o game Cuidar da family faz parte o game Cuidar da gente faz parte o game Desafios faz parte o game Lutar pra gente faz parte o game Faz parte o game Hora do Shadow O melhor canal do Benfica Tchau Mbora madafuck Giri Giri Ta guess one Tudo bem que a vida não ta fácil , pra ninguém né Mas eu ta guess one manegga Eu não posso deixar em baixo Eu desejo pra tua vida Todo o amor do teu caminho E se me deres no teu ouvido O mundo aí estará insosinho Deus sempre está aí contigo Nessa lugar está insosinho O maior preferente da vida É sempre ser quem você é Não se roto nem se limite Vai atrás do teu cachê Tudo sempre vale a pena Quando a tua alma não é pequena Não se cega com o sistema Tu tens que entender o esquema Tu tens que entender o esquema Tipo um atleta, tipo um atleta Vai atrás do teu magia Tipo um atleta, tipo um atleta Vou atrás do meu cachê Sempre na tua rota, sempre na tua Só não perco a tua fé Sempre na minha rota, sempre na Eu nunca perco a minha fé A essência de João e a fé de Abraão Espere sempre no Senhor e seja forte meu irmão Só não esqueça que um dia estarás dentro de um caixão Não existe dificuldade impossíveis de superar Se o Senhor é teu pastor, nada aqui te faltará Trabalha só, confia nele e tudo ele te trará Se o Senhor é teu pastor, nada aqui te faltará Trabalha só, confia nele e tudo ele te trará Sempre me diziam que eu ia acabar sozinho Mas eu nunca dei ouvido, só olhei no objetivo Meu tio sempre dizia que eu seria um bandido Meus tios tinham razão, hoje eu sou um bandido Eu roubei a luz do sol e me tornei mais colorido Eu prefiro estar atento do que me armarem vivo O que pra ti é positivo, pra mim pode ser negativo Sei a lei da diferença, esse é a lei do equilíbrio Então não perco o equilíbrio Calço, entrei descalço, mas hoje Olha pra puta do tênis que eu calço Tag, esse o ano é meu nome Burri pra matar a minha fome Assinaram o contrato E o bag, microfone E o cubico, da mame Porque eu entrei aqui em noni Mas hoje eu tenho indianos Indio Johnny E o apoio de zones Enquanto eu voo, tipo avione Ou melhor, drone Pra pintar o meu nome Em várias zones Na minha, na tua Até eu chegar na lua No gargarim E matar toda fome E na tua rua Camone Porque eu sou o tag É Simone Tipo um atleta Tipo um atleta Tô atrás do meu cachê Tô atrás do meu cachê Tua rota sempre é na Tua dor, não perco a tua fé Tua dor, não perco a tua fé Tua rota sempre é na Eu nunca perco a minha fé Hora do gelo O melhor canal do Benfica Hora do gelo Yeah Tu sabes que a gente já se conhece Há um bom tempo Quase que não falamos Não é? Eu acho que está na hora da gente Pater um papo Sobre o que realmente Pôde de ver acontecer entre nós Então Presta muita atenção nessas dicas Fala comigo, baby Eu vou te dizer Eu tô a ficar crazy, baby Baby, sabes que eu Quero estar no céu No seu coração Tu já vives no meu Tu já vives no meu No meu coração Quero estar contigo, baby Fala comigo, baby Como é que vai ser, baby Eu tô a ficar crazy, baby Fala comigo, baby Quero estar contigo, baby Como é que vai ser, baby Eu tô a ficar crazy, baby Eu tô a ficar crazy Baby, sabes que eu te quero Dizes que vai vir, não quero, mas eu nunca te vejo Quero tanto a tua boca, mas eu nunca te vejo Adoro tanto a tua escurrilha que eu sempre me perco Não sei se tô muito distante, eu se tô muito perto Do seu coração Do seu coração Do seu coração Só sei que eu quero tanto estar no seu coração No teu coração No teu coração No teu coração Quero estar contigo, baby Tu não dizes nada Fala comigo, baby Tens que dizer alguma coisa O que vai ser, baby Qual é a ideia? Eu tô a ficar crazy, baby Tens a me deixar maluco, sabes? Eu tô a ficar crazy, baby Baby, sabes que eu quero estar no seu No seu coração Tu já vives no meu Tu já vives no meu No meu coração Quero estar contigo, baby Fala comigo, baby Como é que vai ser, baby Eu tô a ficar crazy, baby Fala comigo, baby Quero estar contigo, baby Como é que vai ser, baby Eu tô a ficar crazy, baby Eu tô a ficar crazy Baby, põe açúcar nisso És doce tipo o meu E quando você me disser que o teu love é meu Podes ter toda a certeza Vou te levar no seu Podes ter toda a certeza Vou te pôr um anel Vou te pôr um anel Vou te levar no seu És doce tipo o meu Vou te pôr um anel Vou te levar no seu És doce tipo o meu Vou te pôr um anel Vou te levar no seu És doce tipo o meu Quero estar contigo, baby Fala comigo, baby Como é que vai ser, baby Eu tô a ficar crazy, baby Hora do gelo O melhor canal do Benfica Hora do gelo O melhor canal do Benfica É tão frio Eu acho que eu não nasci pra te amar Só te faço sofrer Só te faço jurar E tu achas que eu Tô sempre a te enrolar Mas amor que é amor É que não está rolar Eu também quero que rola, rola Mas eu acho que é melhor Eu não acabo Pois todos os dias te faço jurar Pois não entendo a minha goza Todos os dias te mando ir lá Me encontras com outra namora Parece que eu sou sei De mágoa De mágoa És muito linda pra sofrer por mim Procura outra nega pra ti Procura outra nega pra ti Procura outra nega pra ti És muito linda pra sofrer por mim Procura outra nega pra ti Procura outra nega pra ti Procura outra nega pra ti Procura outra nega pra estar contigo Tu não tens a ver que eu sou um bandido Girl, eu não posso ficar contigo Eu sou um bandido Sou um bandido antigo Como é que eu vou ficar contigo Se ainda haveras girls aqui comigo Girl, eu sou um bandido Acho que eu não nasci pra te amar Só te faço sofrer Só te faço chorar E tu achas que eu Tô sempre a te enrolar Mais amor que era amor É que não está a rolar Eu também quero que rola, rola Mas eu acho que é melhor Pois todos os dias te faço chula Pois não entendo a minha gaza, gaza Todos os dias te mando ir lá Me encontras contra na mura Parece que eu sou sei de mágoa De mágoa Fiz muito linda pra sofrer por mim Procura outro nigga pra ti Procura outro nigga pra ti Procura outro nigga pra ti Ah, eu não fui feito pra ti Eu não fui feito pra ti Procura outro niga 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 pra ti Artis for Trunks TV Hora do Chelo O melhor canal do Benfica Hora do Chelo Eu acho que há muito pânico aqui nessa cena Parece que quando eu quero paz Você quer guerra E essa cena não combina muito bem comigo Penso que tenho que dar um basta nessa parada Yeah Vamos dar um stop nesse momento Não lido bem com essas meninas Não lido bem com essas meninas Onde estávamos em dia Onde estávamos em dia Mas hoje já estamos em briga Hoje já estamos em briga Mas como eu sou real niga Hoje aqui já não tem mais cara Não, 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 não Com o meu pé na estrada Pra distribuir as minhas απas Pra distribuires Meu grana Eu acho que é o amor O amor da minha vida É o amor da minha vida O amor da minha vida O grana é o amor da minha vida O grana é o amor da minha vida O grana é o amor da minha vida Minha grana é o amor da minha vida Ela não entende que o homem dela não gosta de drama Quero estar com ela juntinho na cama Ela quer o drama Vou cair na estrada atrás da minha grana A grana nunca fala A grana me compreende E nunca me aborrece Tu insegurança até mata a gente Tem sempre briga no seio da gente E tu sabes que eu sou inocente E eu não sei mais o que é que tu queres Tu indecisão me faz colher o queixo Então acordo vou atrás do meu peito O queixo às vezes é melhor que as mulheres O queixo às vezes é melhor que as mulheres Faz dizer que isso é uma estupidez Está comparado dinheiro e as mulheres Que às vezes eu prefiro o meu peito Homens estragam a vida por mulheres Sacrifício não aceita sofrer Não vou sofrer pra depois aprender Que o pior cego é quem não quer ouvir Indecisão é pior que escolher Se não é melhor se eu puder Eu não quero drama Quero no que eu quero grana A grana não complica A grana não reclama A grana não me engana A grana não me engana Não lido bem com essas meninas Não lido bem com essas meninas Ontem estávamos em dia Ontem estávamos em dia Mas hoje já estamos em briga E hoje já estamos em briga Mas como sou real nigga E aqui já não tem mais grana Não tem mais grana não Com o pé na vida e o pé na estrada Zana é o amor da minha vida Zana é o amor da minha vida Vamos sofrer Vamos soblir Vamos soblir Vamos soblir Vamos soblir Vamos soblir Estou indo, pulindo, guiando o meu voo Voando, crescendo, lucrando Já não paro Mano, eu não posso parar Mano, eu nasci pra voar Deus vai nos abençoar A tempestade vai passar Ilumino vários lugares Não posso mais relaxar Não, não, não Nós não podemos mais vacilar Temos o ar, então vamos voar Deus vai nos abençoar A nossa festa ia agir Não, não, não podemos parar Mano, a luta é grande Então temos que ser grande Pensamento grande Para enfrentar mamas grande Para enfrentar mamas grande Porque essa luta é grande Vindo, pulindo Guiando o meu voo Voando, crescendo, lucrando Já não paro Mano, eu não posso parar Mano, eu nasci pra voar Mano, eu nasci pra voar Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar A tempestade vai passar Tempestade vai passar Ilumino vários lugares Sou luz e carrego a minha própria luz Sou luz e Jesus é quem me conduz Sou luz e carrego a minha própria cruz Sou luz e o Senhor é quem me conduz Antes de melhorar pior Mas quando chega a nossa hora A gente fará nossa história Com sacrifício e muita glória Mas temos que pulir agora Temos que ser forte agora Está chegar a nossa hora Não podemos parar agora Estou indo, pulindo Guiando o meu voo Voando, crescendo, lucrando Já não paro Mano, eu não posso parar Mano, eu nasci pra voar Mano, eu nasci pra voar Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar A tempestade vai passar Tempestade vai passar Ilumino vários lugares Não, não, não Vou mais relaxar Agora tu cheiro O meu canal do Benfica Tempestade vai passar 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 Tempestade vai passar